Brincando de carrinho, imaginando tudo isso sendo realidade E hoje estamos aqui A lágrima desce na hora E a gente comemora Meu coração acelera, o corpo arrepia A mente a um milhão Em meio a tantas provissões Escolhi ser chofé de caminhão Viajo na incerteza, se irei voltar Mas tenha certeza Se eu não voltar, ficarei por lá E vou feliz, fazendo o que sempre quis O sucesso começa de baixo